e aí galera nós somos o toy shop e aqui é as dicas da podreira eu vou dar uma eu vou dar uma dica aqui para quem gosta de tomar um whisky para quem gosta de uns petiscos eu vou recomendar aqui o Admirals Club do meu amigo Matias Prio é um bar especializado em whisky marcas de whisky em rótulos de whisky diferentes confiram Admirals Club e para quem mudando de assunto de pato para gato ou de cachorro a gente a Natasha é veterinária uma das primeiras veterinárias do Brasil que mexe com o ozonoterapia ela vai falar um pouco mais disso não quem precisar de veterinária além de gostar da banda pô entra no nosso Facebook fala ó meu tem um bicho ali que tá tendo tosse não sei que qualquer coisa que vocês precisarem pode chamar que eu eu respondo e precisando faço acupuntura o ozônio então são tratamentos complementares alternativos para o bichinho da família é isso aí e para quem já assistiu e vale a pena reassistir assiste o filme gris que é esse nunca né esse é clássico é o filme que representa a imagem que o toy shop gostaria de ter passado no candy e não é uma recomendação isso aí é uma obrigação falou valeu